Hoje eu gostaria de apresentar alguns livros, indicações de leituras para vocês. Quando eu comecei a conhecer o Yoga, eu li bastante coisa em português, só que logo depois eu me mudei para a Índia e aí eu comecei a ler muitos livros em inglês. Então às vezes as pessoas me pedem algumas referências e eu não consigo muito indicar alguns livros porque a grande maioria dos livros que eu li estão em inglês hoje. Mas hoje eu gostaria de apresentar um pouco dessa minha biblioteca, desses livros que me influenciaram tanto. Esses livros eu deixo eles separados em quatro partes. Essa primeira parte aqui eu deixo separado mais os livros da minha guru, da minha guru ama. Eu super recomendo a leitura dos livros dela, esse daqui é a biografia dela. Aqui em cima eu deixo mais livros relacionados ao Yoga. Aqui em cima mais relacionados ao Budismo. E aqui em cima eu deixo eles em livros mais gerais, de vários assuntos. Eu tenho alguns outros livros aqui também. E tenho livros aqui também. E tenho livros aqui também. A gente pode dividir a literatura entre uma literatura básica, uma literatura intermediária e poderia se chamar até de uma literatura avançada, que são os conhecimentos mais profundos, tanto do Yoga quanto do Budismo. A gente também pode ter os livros com uma abordagem mais geral e livros com uma abordagem mais específica, mais técnica. Isso também inclui os livros das escrituras. Uma coisa que eu sempre recomendo, se você... No Yoga a gente tem essa divisão, que seria Dharma, Artha, Kama e Moksha. Os livros básicos, eles geralmente estão falando mais do Dharma, do viver no aqui e agora, desse momento presente. Dessa vida que a gente tem que levar no nosso dia a dia. Moksha, que seria os livros intermediários e avançados, já são livros que falam mais sobre as partes mais profundas da mente, da compreensão do Yoga e do Budismo. Então, se você já conhece os livros intermediários e já estuda bastante eles, eu recomendo que você também leia os livros básicos. Porque muitas vezes, quando você lê esses temas mais avançados do Yoga, você entende eles, mas eles não têm uma utilidade, você não consegue colocá-los de forma prática no seu dia a dia. Então, quando você lê os livros básicos do Yoga, aí você vai começar a entender como que você consegue tirar das escrituras e aplicar na sua vida, no seu dia a dia. Então, um dos primeiros livros que eu gostaria de recomendar é a biografia da minha guru, Ama. Esse livro é um livro fantástico e conta a vida dela. E eu recomendo ele em primeiro lugar, porque esse livro, entre os que eu vou apresentar, é de uma guru que está viva, de uma mestra que está viva hoje. A Ama é conhecida por dar abraços. Ela já deu mais de 34 milhões de abraços. E essa área aqui, eu deixo os livros dela, que são os livros que eu mais li, que eu mais estudei, que é importante que você vai compreender como que ela vive, quais os ensinamentos que ela dá, esse entendimento. Ela tem alguns livros escritos, traduzidos em português. Esse daqui é um dos meus livros prediletos, do coração da Ama. E a gente tem alguns outros livros também escritos em português, que você vai poder compreender melhor como que é a vida desses mestres. O livro da Ama é uma guru, uma mestra que está viva hoje. Ela já deu mais de 34 milhões de abraços. Imagina, 34. Ela diz que não existe uma única reclamação no mundo que ela não tenha escutado. Então, não é somente um abraço, é um conselho. As pessoas se inspiram, se motivam nela. Hoje, ela é responsável pela maior obra social do planeta. Um segundo livro que eu indico é o livro do Mahatma Gandhi. Esse livro é um livro sensacional. Esse livro, ele conta da vida, das experiências, das dúvidas, dos desafios que ele foi tendo durante essa jornada dele, no caminho da independência da Índia, de todo o movimento do Mahatma Gandhi. O Gandhi, você também pode ler outros livros dele. Você também tem alguns outros livros do Gandhi que são muito legais, muito interessantes para tentar entender um pouquinho melhor sobre a vida desse grande mestre. Do Gandhi, a gente também tem filme. Tem um filme no Netflix, você pode assistir, que conta a história do Gandhi com a independência da Índia. E depois, a gente tem um outro livro de um outro mestre, que esse é um clássico também, na literatura de todas as pessoas, que é a autobiografia de um yogi. A autobiografia de um yogi. Esse daqui é um clássico dos clássicos, né? E ele conta essa parte mais mística do yoga, digamos, dos superpoderes, de algumas compreensões que a gente nem imagina. Ele conta com detalhes, porque essa daqui também é a jornada da vida dele. Então, super recomendo a autobiografia de um yogi com o Yogananda. Então, esses daqui são os três primeiros livros, que seriam os livros básicos para você conhecer a vida dos mestres, né? Mas também não fique somente preso a eles. É legal que você leia um pouco mais sobre a vida deles ou de outros mestres. Porque é muito importante você entender como que eles trazem esse conhecimento do yoga, das escrituras, do conhecimento mais elevado, da iluminação, para dentro da vida deles. No yoga, a gente também tem, a gente teria uma outra divisão no yoga, que a gente tem o Hatha Yoga, que são a parte dos exercícios físicos, né? Então, a gente tem esse daqui, ó. Esse livro foi o meu primeiro livro. O primeiro livro que eu li do yoga, eu comprei num sebo. Olha lá. Eu comprei ele num sebo. E foi o primeiro livro do yoga que eu li. O Yoga para Nervosos. Esses são os quatro livros que eu indico para o yoga dos exercícios físicos, né? E também existem estilos diferentes, né? A gente tem o Hatha Yoga, a Ashtanga Yoga, a Yengar Yoga. Então, eles também têm algumas pequenas variações. A gente tem o livro do professor Hermógenes, Autoperfeição com Hatha Yoga. É um livro, assim, excelente. Ele passa por várias práticas do yoga, que se você não conhece, fala sobre purificações, alimentação, fala sobre atitude mental, os exercícios respiratórios, as posturas. Eu super indico esse livro para quem gosta das práticas físicas do yoga. O Coração do Yoga. Esse livro é um pouco diferente, porque além das práticas, ele tem uma parte que ele fala das escrituras também, que eu gosto das escrituras. Então, aqui no finalzinho do livro, ele também fala sobre as escrituras, que geralmente nos livros eles não abordam muito. Então, esse é um livro que aborda vários temas do yoga. É muito bom esse livro. O Yoga Prático, do Pedro Kupfer. Eu acho que esse livro está fora de edição, mas é um dos melhores livros que eu já li sobre o yoga, dos exercícios, das práticas físicas. Ele fala sobre algumas meditações, os crias, alguns exercícios muito bons sobre o yoga que você não encontra assim tão fácil em outros livros. E esse livro aqui, que é do Aengar, se eu não me engano, esse livro está traduzido em português. Esse daqui é um excelente livro também, com as posturas, as posições. Ele é um mestre muito conhecido. Existem vários centros de Aengar no Brasil também. E dos conhecimentos intermediários, para você entender os conceitos, as palavras do yoga, eu indico esses três livros aqui, que são excelentes livros. Um é do Aengar, A Árvore do Yoga, O Valor dos Valores, do Swami Dayananda Sarasvati, e As Sete Leis Espirituais e Sucesso, do Deepak Chopra. Aí a gente começa com os livros já intermediários. Um dos primeiros livros que a gente tem que ler é o Bhagavad Gita. Na Índia, tradicionalmente, eles sempre pedem para a gente estudar o Bhagavad Gita com os comentários de Shankaracharya, Sri Shankaracharya. Mas eu não encontrei muitos livros escritos, traduzidos em português, com os comentários dele. O Bhagavad Gita, ele faz parte de um texto chamado Mahabharata, que é um grande épico, são vários livros. E dentro desses livros, foi tirada uma parte, que é dito que a essência do Mahabharata é o Bhagavad Gita. Os grandes ensinamentos desse grande épico indiano é o Bhagavad Gita. E quem selecionou essa parte foi o Shankaracharya. Então, as pessoas recomendam fazer a leitura ou o estudo do Bhagavad Gita através dos comentários do Shankaracharya. Então, nesses livros, geralmente, o que acontece aqui é que você tem a frase, você tem o comentário do Shankaracharya, e geralmente o autor, ele vai fazer mais um outro comentário sobre o comentário do Shankaracharya, para que você consiga entender o significado de cada parte desse texto. Então, é... Mas como eu não sei se a gente tem versões desses livros em português, então a gente tem essa versão extensa do Yogananda, Então, eu recomendo para você conhecer o Bhagavad Gita nessa versão do Yogananda. Depois do Bhagavad Gita, para quem estuda o Yoga, um livro fundamental é o Yoga Sutras de Patanjali. Nessa interpretação por Rohit Mehta, Yoga, a arte da integração. Daí, os livros avançados, que eu considero são os Upanishads e os Brahma Sutras. Os Brahma Sutras eu não conheço nenhuma versão em português, eu só li a versão em inglês. Então, fica esses dois. Esse livro do Chamados Upanishads também é escrito pelo mesmo autor, o Rohit Mehta. Do conhecimento intermediário para avançado, a gente também tem alguns outros autores que falam sobre esse tema. Eles são Ramana Maharishi, Nissa Gargata Maharaj e Ramesh Balsekar. A gente tem uma editora brasileira que está traduzindo esses livros. Do Ramana Maharishi, Nissa Gargata Maharaj e Ramesh Balsekar. Esses livros aqui, eu tinha uma coleção deles, mas alguns deles eu acabei deixando na Índia, na volta, por causa que eu tinha que carregar muito volume, e daí eu acabei deixando esses livros por lá. Esses daqui foram alguns que eu trouxe desses autores, mas você pode encontrar vários títulos na editora Satsang. Namastê! Eu sou Nanda. Eu quero dedicar esse vídeo para a aluna do meu curso Aprenda Como Meditar, Fabiana Abirachet de Almeida e para o assinante do meu canal, Hakur Kuit. Independente do livro que eu tenha indicado nesse vídeo, sempre procure estudar sempre de forma balanceada, tendo os livros básicos, estudando as vidas dos grandes mestres e também se aprofundando mais nesses conhecimentos das escrituras indianas. Independente também dos autores que eu apresentei hoje, a gente tem diversos livros publicados. Então esses são os livros que eu conheci e que eu recomendo para você. Escreve aqui para mim nos comentários os livros que você já leu, os livros que você gosta, os livros que você indica. Me conta um pouco mais. E eu espero que vocês todos tenham uma ótima leitura. Um forte abraço em seu coração. Namastê! E aí E aí E aí E aí E aí